Oi gente, tudo bem com vocês? E o Oscar em... na verdade eu acho que esse episódio vai sair antes do Oscar, no sábado, Oscar é amanhã, então Oscar é amanhã, né gente? E aí, vocês curtiram o episódio da semana passada? Bom, né, eu comentei alguns episódios atrás que eu tava bem ocupada assistindo, curtindo, né, meu mês gratuito do Telecine Play, agora o meu mês gratuito acabou e chegou o momento de eu dar o meu veredito, né, afinal compensa assinar mais esse streaming? A resposta é depende, depende do seu orçamento, depende da frequência que você assiste filmes e quais filmes você gosta de assistir. Eu vou assinar? Não, mas é porque eu sou pobre, porque eu queria, essa é a verdade, esse programa ele não é patrocinado pelo Telecine, mas poderia ser, alô, Marcas, manda e-mail pra gente, podcastfilmedasemana.gmail.com A assinatura hoje tá R$37,90, o que pra mim é um pouquinho salgado, dá pra comprar três marmitas, quase, até mais, dependendo do lugar, tem lugar na iFood que tem cupom de fidelidade, enfim, tem um combo com o Globoplay que sai uns R$50, os dois streamings, que compensa, né, comparando que cada um deles é quase R$40, mas eu não tenho esse dinheiro, né, sobrando. Eu gostei muito de ter um mês inteiro de teste, já que os outros streamings acabam deixando uma semana só hoje em dia, né, quando tem período de teste. Tem vários, inclusive, que eu quero testar, mas tô esperando ter uma semana mais calma pra aproveitar melhor. E eu tô falando isso pra mim mesma desde o começo do ano, e eu não acho que vou ter uma semana calma de verdade nesse ano, ou em qualquer momento do futuro próximo que eu consigo ver, assim. Se você tá na dúvida se assinou ou não qualquer coisa, a dica, a melhor dica é pegar o período de teste e ver, né, se funciona pra você, se tem as coisas que você quer ver, se vai valer a pena pra você pagar esse valor e consumir o conteúdo. Em 30 dias eu consegui ver oito filmes, e mais pra frente eu vou falar deles, ranqueado, porque eu adoro fazer um ranking, mas num primeiro momento eu vou falar da parte mais técnica do aplicativo, funcionalidade, o que eu achei. Um dos recursos bem bacanas de lá, do streaming, é a Cinelistas, que é um tipo uma curadoria de filmes, separado por temas, por atores, diretores, ou até mesmo uma curadoria de portais da cultura pop. É uma maneira interessante de encontrar alguns filmes que estão um pouquinho mais escondidos, ou dar aquele empurrãozinho pra ver um filme que você tava enrolando anos pra assistir. Sobre catálogo, eu falo com segurança que é a melhor seleção de filmes que eu já vi, num streaming aqui no Brasil. Muitos deles eu já tinha assistido, e são de fato muito bons. Tem muitos filmes que eu ainda quero ver que estão lá, e alguns que eu sei que só estão lá no Brasil. Tem muito filme clássico de Hollywood e de fora. Foi meu primeiro contato com o Bergman, por exemplo, eu vou contar mais desse momento mais pra frente. Tem muita coisa da novela e vaga francesa, tem vários filmes do Almodóvar, os faroeste espaguete, os filmes do Hitchcock, filmes nacionais pra todos os gostos, etc. E lançamentos também, apesar do fluxo de entrada de filmes na plataforma não ser tão intenso quanto de outros streamings maiores, como por exemplo a Netflix. Mas, às vezes, qualidade é melhor que quantidade. E a velocidade dos lançamentos também não é tão rápida quanto dá pra aparecer num primeiro momento, e até pela propaganda que eles mesmos fazem, né? Quando eu digo velocidade, eu quero dizer o tempo que demora de um filme de ir pro cinema, ou do VOD, né? O aluguel digital exclusivo, até chegar num catálogo de streaming, né? Que não é tão rápido quanto parece, não é do dia pra noite, mas talvez seja mais rápido o filme chegar no Telecino do que chegar em algum outro streaming. Sobre a navegação em si, eu não tive grandes problemas pra me achar, mas também eu já sou uma usuária há muito tempo de streamings e plataformas, e eu já tenho o Amazon Prime faz um tempo, então eu tô acostumada a sofrer. Ele lembra um pouco a interface da Netflix, assim, de maneira geral, mas tem alguns pequenos detalhes que me irritam. Por exemplo, algumas diferenças entre a versão desktop no navegador e a versão do aplicativo pra celular Android. Por exemplo, na página do filme, no celular não tem o ano do lançamento dele, e no computador tem. E isso me irrita, porque às vezes eu só quero saber de que ano que aquele filme é, enfim, né? Momentos. Também no celular, se eu tô vendo uma lista e eu tô navegando por ela, aí eu clico pra ver mais detalhes de um filme, e depois eu volto, né? Clico com o botãozinho do celular de voltar pra voltar pra lista, ao invés dele voltar na altura que eu tô dela, ele volta lá no começo, o que também é outra coisa irritante. Eu assisti filme pelo navegador, no notebook, pelo aplicativo do celular no meu aparelho Android, e também espelhando ele no Chromecast. As únicas vezes que eu encontrei problema foi justamente espelhando, que foi de travar e demorar pra voltar ao filme. Geralmente, pausar e esperar e dar play resolvia. O único filme que eu tentei rever, que foi Baby, o Porquinho Atrapalhado, ele teve uma hora que ele tava travando muito e eu perdi minhas paciências, e eu desliguei e fui dormir com meia hora de filme, mais ou menos. E também porque eu tava quase virando vegana. Também tem isso. Foi um momento de reflexão lá com o Porquinho. Pra fechar essa parte de usabilidade, não é tão ruim que nem Apple TV, mas também não é top que nem Netflix. Então, essa é a minha conclusão. Sobre os filmes que eu assisti na plataforma, tirando a meia hora do Baby que eu acabei de falar, todos eles foram inéditos pra mim. Ou seja, eu nunca tinha assistido eles completos ou prestando atenção. Alguns eu posso até ter visto pedaços na TV, mas não conta como visto, pelo menos pra mim. Eu vou organizar eles em ordem da minha preferência, começando pelo que eu menos gostei, mas que ainda gostei, entendeu? Esse último eu dei 3 estrelas e meia, que é uma nota boa, é tipo 7 de 10. E até o máximo que foi 5 estrelas, emoção, choro, lágrimas e tal. Então, enfim. Começando pelo filme... Ah, eu falei que o último tinha dado 3 estrelas mesmo. Não, deu 3 estrelas. Eu tinha esquecido do filme Downton Abbey. Mas vamos começar por ele, que aqui ele chegou com o Downton Abbey, o filme, porque é um filme de série. E esse é o padrão de distribuição, aparentemente. Pra quem não conhece, tem uma série com esse nome. Tem ela completa no Prime Video. Pelo menos tinha, quando eu me propus a rever. Eu assisti na época que passava na TV uns 5... Nossa, 7, 10 anos atrás. Nossa, faz muito tempo que passou o Downton Abbey. Nossa, acho que eu tô ficando velha. Enfim. O filme, ele se passa alguns anos depois do encerramento da série. Assim como todo filme de seriado, ele é um episódio longo. Isso não é ruim, mas é algo que provavelmente só vai agradar os fãs que já conhecem aquele universo e aqueles personagens. Eu gostava muito de assistir Downton Abbey, mas assistir o filme me irritou um pouco, porque a premissa básica de tudo é a relação entre uma família nobre e os muito empregados da casa. E eu tô sem paciência pra gente podre de rica. Foi legal rever. Foi legal rever aquela galera que a gente já passou momentos tão bons juntos, mas tinha aquele sentimento de rever parente que você gostava quando era mais novo, mas nunca conseguiu olhar do mesmo jeito depois das mudanças ocorridas no cenário nacional após 2018, se é que vocês me entendem. O outro filme da lista é Uma Canta, a Outra Não, de 1977, dirigido pela Agnes Vardá. Foi um dos meus poucos contatos com a diretora, mas já deu pra perceber o quão à frente do tempo ela foi. Até hoje, esse filme seria polêmico, pela maneira que ele trata muitas questões femininas. Conta a história de duas amigas que viveram experiências traumáticas juntas, mas que com o tempo acabaram meio que perdendo contato. E por causa de uma coincidência do destino, elas se reencontraram, e a partir daí elas tentam manter a amizade por mais diferentes que estejam as suas vidas agora. Uma delas é cantora, a outra não, daí vem o título, mas é muito mais que isso se você parar pra pensar e analisar. É um filme extremamente político e panfletário. Teve momentos que eu me senti de volta aos grupos de discussão na faculdade, isso me rentou um pouquinho. Mas, novamente, é um filme de mais de 40 anos, falando de coisas que até hoje é polêmico, é tabu, ainda são discussões bizarras. E, enfim, recomendo esse filme, mas pela experiência e pela estética. A estética dele é muito bonita, mas também é a experiência de que às vezes a gente acha que tem algumas coisas que são muito novas na nossa sociedade, e não são. Mais um filme, Gritos e Sussurros, do Ingmar Bergman, de 1972. Eu tô muito numa vibe anos 70 aqui. Esse foi meu primeiro Bergman, e eu não quis começar com os títulos mais famosos pra, sei lá, ir com calma. Não sei. Talvez eu quisesse começar com um... Não vou nem falar nem tão bom, mas talvez não um dos aclamados pra eu ir construindo o meu gosto e chegar lá no Morangos Mofados e apreciar do jeito que a Messa é apreciada, por exemplo. Ou talvez eu tenha sido hipnotizada pelo pôster vermelho do filme, é uma hipótese também. O filme, ele é curto, mas ele é bem lento, ele é bem contemplativo, bem estético, assim. E eu gostei muito, mas, assim, vão com calma. A história é sobre uma mulher doente numa mansão onde suas irmãs e uma criada cuidam dela. E essas pessoas, elas têm segredos, elas... Ninguém queria estar lá muito bem. É um filme que explora a relação entre elas e esses segredos que elas escondem. Mas, assim, não esperem ação. É um filme de sentimentos e explosão de sentimentos depois de muito tempo parado curtindo o ambiente. Eu gostei. Outro filme que eu já citei aqui alguns programas atrás é Nunca, Raramente e Às Vezes e Sempre. Ele foi citado no episódio de filmes curtos, porque ele tem 100 minutos. Tem mais detalhes lá, mas eu vou falar aqui rapidinho. Ele é de 2019, então é mais recente. Eu acho que é um dos poucos contemporâneos aqui que eu assisti. Ele conta as dificuldades e a melancolia de um adolescente que precisa viajar escondida para fazer um aborto no estado vizinho dos Estados Unidos. Ele é um road movie que foi filmado como se fosse um filme de terror onde o monstro é, sei lá, a sociedade, a burocracia. Mas, ao mesmo tempo, ele quase parece um documentário. É um filme também... Ele é lento, por mais que ele seja curto, mas ele é... Você consegue entender os sentimentos da personagem só pelo jeito que ela reage às coisas ao redor dela. Então, é um filme que não te dá muita informação com o diálogo, mas vai te dando com outros aspectos e eu gosto muito de narrativas que são construídas assim. Também é um dos poucos filmes dessa lista que são americanos, junto com o próximo, que é Alien, de 1979, dirigido pelo Ridley Scott, que aqui no Brasil ganhou o subtítulo de O Oitavo Passageiro, que eu particularmente gosto muito. Esse é um filme que está na minha cabeça faz muito tempo, que eu preciso ver porque é um clássico, muitas pessoas falam bem para mim, o Alexandre vive falando bem desse filme e do 2 também, que é o favorito dele, mas eu sempre ficava com medo porque é um filme de terror, né? Vamos lembrar disso. Mas eu assisti e eu não fiquei com medo, o que eu não sei ser um padrão porque eu tenho mais medo de sentir medo do que medo das coisas de verdade, porque eu sou uma pessoa extremamente cética. Então, minha cabeça funciona de um jeito estranho. Caso você seja igual a mim e nunca tenha visto esse filme, vai ver, sabe? Tem umas coisinhas mais violentas e nojentas, mas não é nada traumatizante e tudo que é nojento não é com o ser humano. Isso eu gostei muito porque é um filme que é violento, sim, ele tem as cenas violentas, mas ele não mostra. Eu gosto muito desse truque de ser violento, mas não mostrar o corpo, as tripas saindo da barriga, sabe? Então, com os seres humanos, ele é bastante respeitoso com os cadáveres humanos, sabe? A nojura vem dos aliens, do alien. É, só tem um nesse filme. Enfim, não sei se isso é spoiler, mas, enfim, né? Fique aí o alerta pra quem não gosta de coisa nojenta, mas não é nada... Ah, sei lá, nada muito... Nossa, que não consegui dormir à noite. A sinopse, pra, né, falar aqui, tem uma galória no espaço e você sabe que são os anos 70 porque o pessoal está fumando na mesa de jantar da nave que está no espaço. Até que eles encontram um bagulho sinistro que começa a matar todo mundo da nave e causar pânico generalizado. Talvez eu faça episódios só sobre o filme em algum momento? Vocês estão sentindo falta dos episódios focados só em um filme ou em uma franquia? Manda lá pra gente nas nossas redes sociais, o Instagram é o arroba filme.da.semana ou no Twitter filme da Underline Semana. Vamos agora pro meu top 3 desses filmes que a lista já está acabando. esse programa vai ser um programa muito mais suave que o da semana passada. Cléoda 5x7 eu já comentei dele aqui no episódio de filmes curtos também. Ele é um filme francês de 1962 mas parece um filme contemporâneo, um filme indie que se passa na década de 60, sabe? De tão bom que é esse filme e de tão bem que ele envelheceu, sabe? Não parece um filme com quase 60 anos. E eu achei isso incrível. e é isso que uma mulher diretora visionária não faz. É dirigido pela Agnese Vardá também, né? Vamos fazer esse momento vem aí o programa sobre a Agnese Vardá talvez. Eu preciso ver mais uns 4 filmes dela pra ter repertório pra tanto, mas em algum momento vai chegar esse episódio. Amanda, essa é pra você. O filme ele segue a Cléo, né? A protagonista por algumas horas do seu dia enquanto ela espera o resultado de um exame. Ele é desses filmes que acontecem em tempo real, né? Tem bastante coisa acontecendo mas, assim, pouca ação de fato. Tipo, não tem grandes plot twists. É uma coisa de cotidiano e acontecem algumas coisas e a personagem vai reagindo às coisas e brigando com os personagens e com isso revelando as incertezas dela e os medos dela que no começo ela parece uma pessoa super segura e ela vai se mostrando mais sensível e... Enfim. É um filme de personagem. ele é muito bom bem reflexivo dirigido com maestria enfim, eu recomendo demais esse filme ele foi muito bom. Retrato de uma jovem em chamas também é um filme francês mas de 2019 porém, esse aqui ele é de época ele se passa no século 18 19 talvez no comecinho não, eu acho que é 18 enfim eu não lembro exatamente isso também não é importa um pouco mas não é super importante saber que ano que a história se passa enfim tem vestidos longos e casamentos arranjados e é isso que importa pra trama a história é de uma pintora que ela é mandada pra uma ilha pra pintar um retrato de uma jovem que não tá pegando fogo uma jovem aristocrata que não quer se casar com o pretendente que os pais arranjaram pra ela as duas se tornam amigas confidentes e muito mais que isso se é que vocês me entendem o filme é lindo e também é trágico porque, né filme de época como eu falei o ano não importa mas a época traz algumas limitações sociais às nossas protagonistas as cores desse filme são muito bonitas eu amei as cenas da pintura porque tem várias cenas que aí uma tá posando aí foca só na tela e ela vai com a mão assim pintando eu achei lindo demais e o filme é muito bonito aí assistam, sabe ele também é mais lento eu acho que eu estou nessa vibe de filmes contemplativos mas ainda assim ele é tranquilo de ver assistam, gente ele é muito bonito foram os melhores filmes no ano de 2019 eu vi esse filme na lista de um monte de gente ele não foi pro Oscar porque ele não foi o escolhido da França a França escolheu Os Miseráveis não o musical é outra coisa pra ir aí o pessoal ficou meio hum, ok mas eu não assisti esse filme pra saber, né se ele é bom ou não se alguém assistiu fala aí pra gente que achou mas enfim não vou me estender demais recomendo muito e o filme que eu mais gostei foi justamente o filme que me fez assinar o streaming porque lá era a única forma legal de assisti-lo e eu não gosto de piratear filmes nacionais é um dos poucos princípios que eu tenho o filme é A Vida Invisível também de 2019 ele é baseado no livro da Marta Batalha que eu também li recentemente e amei os dois são completamente diferentes mas a essência dos personagens tá lá o que é o que realmente importa numa adaptação até porque vários eventos do livro eles não são tão fáceis de transportar pro cinema nem é questão de facilidade é uma questão de dar certo sabe tem alguns elementos narrativos que funcionam melhor em livros e outros que funcionam melhor em cinema e o livro tem uma estrutura toda meia meia de crônicas sabe como se fossem várias pequenas crônicas unidas por uma linha narrativa assim que junta tudo mas enfim eu gostei muito do livro é um livro super fininho que tem uma capa linda eu amei o filme eu achei de uma delicadeza ímpar assim a forma que tudo foi tomado a história daquelas personagens por mais trágica que elas se tornaram foi foi muito bonito muito emocionante a história se passa no Rio de Janeiro nos anos 40 e conta a história de duas irmãs que elas eram muito próximas até que acontece um evento que separa elas e cada uma leva uma vida completamente diferente e ambas parecem bem infelizes com as escolhas que elas tomaram que é meio que o que leva cada uma a tomar a vida que toma mas também tem alguns questionamentos agora eu não lembro se no filme tem tanto quanto no livro de que por mais que as personagens sejam livres pra fazer as escolhas dela muitas elas são limitadas pela sociedade então elas não podem escolher o que elas querem elas tem que escolher entre aquela pequena coleção de escolhas que foi dada pra elas então elas parecem livres mas elas não são tem muita coisa de pessoas normais histórias cotidianas que poderiam ser de nossas avós nossas tias avós que provavelmente tiveram vidas assim não por escolha mas justamente por falta de escolha que faz a gente pensar né o que seria diferente da nossa família o que seria diferente das pessoas que a gente conhece se aquelas mulheres tivessem escolhas diferentes ou se aquelas mulheres tivessem as escolhas que a gente tem hoje de poder fazer uma faculdade de poder trabalhar de poder escolher quando vai casar e ou se quer separar também né que também é uma questão enfim eu fiquei muito pensativa nisso tanto no livro quanto no filme e foi isso que me pegou muito isso que me emocionou demais e então eu recomendo muito tanto o livro quanto o filme bom gente começou a chuva aqui espero que não esteja pegando o microfone se tiver um barulho estranho é a chuva tomara que enche o rio batalha vamos torcer né baluenses ouvintes meu veredito final é pegue o período de teste e veja se faz sentido pra vocês porque talvez vocês acham o catálogo muito interessante mas vocês não não tem a frequência não tem o hábito de assistir muitos filmes então talvez não vale a pena pagar tanto assim talvez compense assinar um mês cancelar assinar outro ou assinar quando você tiver de falha de trabalho ou quando você tiver inspirado pra assistir filmes franceses sei lá tem algumas coisas mas não é super rica então assim se você tá pensando em ter mais um streaming pra ter mais uma opção pra criança não sei se esse é o lugar assim até porque são filmes não tem séries tem alguns curtas talvez mas essencialmente são filmes bom a chuva tá engrossando aqui tá ficando mais barulhento e aqui eu me despeço de vocês eu espero que tenham gostado esse episódio foi um pouquinho mais diferente mas até porque eu preciso transformar as minhas experiências em um conteúdo né e é isso gente sigam a gente nas redes sociais eu já falei ali mais cedo e até semana que vem tchau 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 tchau